No São Paulo, o personagem da entrevista coletiva desta terça foi o lateral esquerdo Edmar. Veja com Jonas Campos. O profeta Hernanes voltou com tudo, falando, gesticulando, orientando, marcando gols no treino e no jogo. O atacante Marcos Guilherme, então, mostrou estrela na estreia. Dois gols na virada épica sobre o Botafogo no Rio de Janeiro. Figuras que simbolizam a recuperação do São Paulo de Dorival Júnior, que após seis rodadas conseguiu, enfim, deixar a zona do rebaixamento. Uma outra mudança que vem surtindo efeito no time do São Paulo é neste setor do campo aqui, na lateral esquerda. Desde que Edmar assumiu a titularidade, o tricolor não perdeu mais. Realmente isso é um fato interessante. Depois que eu comecei a jogar, a equipe ainda não perdeu. Dos nove pontos, conquistamos sete. Mas eu acho que o mérito é todo da equipe, também do professor Dorival, que vem acrescentando muitas coisas, muitas qualidades no nosso trabalho dia a dia. E quais seriam as principais mudanças implementadas pelo professor Dorival até aqui? Não importa quem esteja atacando, mas na hora de tiver que marcar, pode ser um atacante, pode ser um meio campo, ele tem que voltar para recompor, para que não possa deixar a linha ali de trás desguarnecida. Resultado. Palavra-chave para os próximos dois jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, diante de concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. Coritiba esta quinta-feira no Morumbi e Bahia domingo na Arena Fonte Nova. Dois rivais que somam os mesmos 19 pontos do São Paulo na tabela de classificação. São dois clubes que têm lutado pela mesma situação, querendo se afastar da zona de rebaixamento. E o nosso objetivo, com certeza, nesses próximos dois duelos aí, e falando já do Curitiba, é vencer para somar pontos e cada vez mais se afastar dessa zona aí que tem nos assustado, que tem nos feito sofrer. E para espantar todo o sofrimento, Dorival Júnior tem comandado treinos de alta intensidade em campo reduzido. Hoje ele trabalhou com a mesma equipe que iniciou a partida contra o Botafogo no último sábado no Rio de Janeiro. E ao longo da atividade, testou outros jogadores. O time que enfrenta o Curitiba deve ser definido nesta quarta-feira. E aí aquele famoso jogo de seis pontos, né Chico? Quem tropeçar volta para a zona do rebaixamento e aí é hora da gente ver mesmo até que ponto essa recuperação do São Paulo é fruto de um amadurecimento dentro da competição ou se o psicológico ainda vacila. O São Paulo fez, estava perdendo por 3x1, jogou bem o segundo tempo, é verdade, conseguiu uma virada histórica que não é normal. Agora contra o Curitiba não pode tropeçar. Se o São Paulo empatar, tudo bem, empatar até ainda mantém fora da zona do rebaixamento. Agora se perder o jogo, aí é o São Paulo que volta para a zona do rebaixamento. O São Paulo está numa situação muito delicada. Eu me lembro muito bem que o Corinthians, quando caiu em 2007, o São Paulo tinha um tabu de cinco anos. O Corinthians fez 1x0 o gol do Betão. E o Corinthians ganhou de 1x0 o gol do Betão, o gol do Rogério Senne. Então todo mundo ia dizendo, por exemplo, se ganhou de São Paulo, o time não cai mais. Sim. Mas pelo contrário, o time começou logo em seguida a perder de novo, foi perdendo, 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 perdendo. Aí o Nelsinho chegou, faltando três meses para tentar fazer um milagre, não conseguiu. Então, quer dizer, não é um resultado que vai dizer se o São Paulo se recuperou ou não. São uma série de resultados positivos. O São Paulo tem que conseguir aí quatro vitórias seguidas para ficar tranquilo. Então, começou com o Botafogo, agora faltam mais três, acho que já é. Não, não, para escapar do rebaixamento legal, umas quatro vitórias seguidas. Então, o rapaz aí deu sorte, chegou a assumir a lateral esquerda e até agora não perdeu. Tomara que continue não perdendo. Porque eu vou dizer para vocês, não é um resultado que vai determinar que o São Paulo está fora da zona de rebaixamento. Pelo contrário, está com 19 pontos igualzinho o Curitiba. É verdade. É uma ação rapidinho, no site GazetaSportiva.com tem um vídeo com sete momentos mais bacanas do treino do São Paulo. Confira lá, está logo em cima, em destaque. Sete momentos preciosos do treino do São Paulo de hoje. Só a gente tem, tá bom? Exclusividade, GazetaSportiva.com Música Música Música